Olá, eu sou o Sérgio Trindado, estou aqui na Affinity, fez agora há quatro dias um ano. Neste momento sou Software Developer, estou a trabalhar com OutSystems. Eu já trabalho com OutSystems há dois anos e oito meses, sensivelmente. Eu acho que uma coisa que me saltou logo à vista, e nem sequer fazia ainda parte da Affinity, foi o processo em si com as pessoas com que eu lida na Affinity, até chegar aqui onde estou. E eu senti sempre que realmente havia feedback da vossa parte, senti mesmo que não era só mais o nosso que vinha para aqui e pronto, vinha a ser ou desempenhar um projeto para um cliente e pronto. E acho que se calhar foi também uma das grandes razões pela qual estou aqui neste momento a falar com vocês. Acho que já disse duas delas antes, na resposta antes, que tem a ver com a transparência e comunicação, estou a dizer já assim duas de repente, mas é mesmo verdade. Acho que são até duas palavras que até me dizem muito. Pelo menos fazem parte daquilo que eu tenho sempre no dia a dia com as pessoas, e também tendo uma empresa pela qual eu estou a trabalhar. Ter os mesmos propósitos que eu, digamos assim, acho que é realmente mesmo importante. O trabalho nunca é feito se não houver comunicação entre as pessoas, e feito de forma clara e concisa. E isso pelo menos tem sido feito todos os dias, desde que estou aqui na Affinity, e de uma maneira muito transparente e clara com toda a gente. Uma terceira palavra, diria pelo menos empatia. Nesta parte diria mais, talvez com a minha manager, com a Vanda Fontes, tem sido a pessoa mais presente, pelo menos desde que estou aqui. É o contacto quase, não vou dizer diário, mas muito frequente durante o mês. E acaba por ser alguém que me acaba por trazer também aquela parte mais emocional, e do dia a dia com as pessoas, e que consegue perceber realmente quais é que são as nossas necessidades, e quais é que são os nossos propósitos para o projeto e para o futuro aqui na empresa. E, portanto, acho que empatia é uma boa terceira palavra. Ou seja, passámos aqui um período que pelo menos nunca ninguém tinha passado, todos em casa. E o que eu notei desde logo no início foi, vocês tentaram sempre fazer coisas que tentassem motivar a malta, conseguir sempre pelo menos levar aqui um bocadinho o espírito. e só logo, quando entrei no Natal, houve logo um evento no digital com toda a gente. Tentar aqui e juntar também um bocadinho da interação pessoal que houve também com o que estava a acontecer. Depois houve também outro evento do Sunset, também foi muito bom. São estes pequenas coisas que também, o conjugando, fazem com que marquem as pessoas, digamos assim. Especialmente eu, porque acabo por estar sempre em teletrabalho, estou a 100% de níveis neste momento, e acho que acaba por ser aquilo que neste momento acaba por marcar um bocadinho mais. Bem, essa é a grande questão do milhão de euros, não é? De forma assim resumida, tem sido estes pequenos momentos todos que eu tenho estado aqui a falar. Realmente haver sempre uma comunicação com a empresa, com as pessoas, a conseguirem conjugar estes pequenos momentos. Mesmo apesar de estar aqui há pouco tempo, dá para perceber claramente que quando podemos juntar estas pequenas peças, forma aqui uma grande experiência. Estou aqui há um ano, já tive a oportunidade de fazer uma formação com vocês, já tive acesso à plataforma também de formações que me permitiu também crescer. ou seja, esse crescimento e juntamos estas pequenas coisas, todas estas peças, faz com que seja a lifetime experience.